Você chegou na minha vida pra ensinar-me Tentou me acender e apagou-me Tornou-se indispensável para mim E eu, com os olhos fechados te segui Eu sei depois que me arrependi Não era a pessoa que pensei e que pedi para mim Mente, acaba com meus planos e arrepende Já não tem mais nada que eu tente Já não tenho forças pra seguir Chega quando estou a ponto de te esquecer Mesmo quando estou tentando te dizer Enquanto busco o tempo que perdi Sei que estou melhor sem ti Eu deixei de apagar o que escrevi Eu sei depois que me arrependi Não era a pessoa que pensei e que pedi para mim Mente, acaba com meus planos e arrepende E já não tem mais nada que eu tente E já não tenho forças pra seguir Chega quando estou a ponto de te esquecer Mesmo quando estou tentando te dizer Enquanto busco o tempo que perdi Que sei que estou melhor sem ti E já não tem mais nada que eu tentei Chega quando estou a ponto de te esquecer Chega quando estou a ponto de te esquecer Mesmo quando estou tentando te dizer Enquanto busco o tempo que perdi E sei que estou melhor sem ti